O Brasil deu início às negociações de um acordo comercial com os Estados Unidos. Vamos ao Palácio do Planalto, a repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações. Olá, Luciana, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, Renata, o Brasil começou a negociar oficialmente um acordo comercial com os Estados Unidos. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro recebeu aqui no Palácio do Planalto o secretário de Comércio norte-americano, Wilbur Ross Jr. A reunião durou pouco mais de meia hora. Segundo o presidente Bolsonaro, foram discutidas novas formas de aumentar a cooperação, o comércio e os investimentos entre os dois países. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, esse acordo ajuda a abrir os negócios brasileiros para o mundo. E na reunião entre o ministro Paulo Guedes e o secretário norte-americano, eles discutiram, inclusive, o mercado da cana-de-açúcar e do etanol. Vamos ver. Eles têm interesse, por exemplo, em trazer o etanol para cá. E nós temos tecnologia flexível, que pega a cana-de-açúcar e faz ou o etanol ou o açúcar. Então, para a gente poder abrir, para eles entrarem com o etanol, que é muito bom para o Brasil, porque chega aqui com 30%, 40% mais barato do que o nosso etanol, mas, por outro lado, a gente tem que usar a nossa tecnologia flexível e botar o açúcar lá. E aí eles têm um problema do açúcar lá. Então, eles têm que abrir espaço para o nosso açúcar para a gente poder abrir o espaço do etanol. E o presidente Jair Bolsonaro lança, daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto, o programa Médicos pelo Brasil, que vai substituir o Mais Médicos que existia desde 2013. A cerimônia vai ser às 11 horas da manhã. O novo programa continua tendo a mesma meta, que é de interiorização de médicos pelo país, especialmente nas regiões mais remotas e desassistidas. O programa também quer intensificar a formação de profissionais médicos, especialistas em medicina da família e comunidade. E uma das principais novidades do Médicos pelo Brasil é a contratação de profissionais pelo regime de CLT. Antes, os contratos eram temporários, com duração de até três anos. E o salário, que hoje é de R$ 11.800, também deve aumentar. A seleção para esse novo programa vai ser feita, segundo o governo, por meio de uma prova objetiva. A expectativa é manter a cerca de 18 mil vagas em mais de 4 mil municípios. Renata? Obrigada, Luciana, pelas suas informações.